É isso aí pessoal, hoje a caçada vai ser aqui ó, vai ser aqui nesse campão aí. Mais uma vez aí o Rodrigo, vamos lá companheiro de caçada, vamos ver o que a gente vai achando aí, TX850, bora lá não vou, vai ser sem cortes esse vídeo aí. É um campão bonito aqui né, Rodrigo. É essas saídas aqui do, claro que a praia chama atenção né, e é mais propício pra encontrar alguma jóia. Mas como o pessoal sempre fala aí, não adianta se tu vai dar bola pra encontrar sempre jóia, detectorismo é esse contato aí com as paisagens bonitas aí. Ultimamente aí é só os vídeos mais da natureza mesmo assim, na paisagem mesmo. Vamos ver, provavelmente um ferro aqui, mas vamos, interessante a brincadeira, quem gosta. Pode encontrar algo interessante? Pode. Olha aí o que que é? É um prego, faz parte Primeiro achado de hoje aí, preguinho Velho amigo O lacre na praia e o prego nos campos afora Aqui nos pampas gaúchos aí é assim mesmo No prego mesmo, não tem muita conversa não O pessoal aí que está começando que nem eu nessa brincadeira Tem que saber já que não vai ser aquela alegria toda Que o pessoal coloca em alguns vídeos aí Tem gente que vai e todo vídeo é ouro e é joia Não é brincadeira Isso aqui é uma... O pessoal tem muita sorte mesmo Mas... Mais um sinal aí Vendo formigueira Vendo formigueira Ferro, deve ser esse arame aqui Não é um galho? Não é um galho? É Então deve ser um arame Sei que está... Caiu aí no vídeo Dando uma olhada Aproveita aí e se inscreve no canal, dá um like É isso aí É isso aí Fazendo esse vídeo aí sem corte É isso aí mesmo As vezes aí dá sorte de achar algo interessante De valor né Para mim todo objeto é interessante Principalmente nessas... O açaí hoje Nesses campos aí Para saber... Parece que estranha Saiu, perdeu o sinal Deixa eu espalhar aqui um pouquinho Pode ter caído um pouco mais para fora Deixa eu ver... Pode ter caído um pouco mais para fora Deixa eu ver... Mas olha aí Vai passar uma barrinha de ferro aqui Vai passar uma barrinha de ferro aqui Vai passar uma barrinha de ferro aqui Aí ó... Está aí o dito cujo Isso aí Isso aí Aqui a ideia A ideia de achar algo interessante É... De valor É... Mas não é garimpo, garimpo Isso aqui é diversão E ninguém é bobo se achar algo de valor Claro, valeu a caçada né Mas... Sempre na busca de algo de valor né E ninguém também é bobo né pessoal Um sinal bem alto 78... Aluminio... Alguma coisa para cá Só tem que dar mais um acabadinho Eu acho que vai ter que dar um... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É bem no meio ali Opa... Opa... Aqui... Olha aí É isso? Tá, acho que eu já coloquei no meio Opa... Olha aí o alumínio latinha? latinha latinha eu vou ver mesmo num lugar um campo desse aqui que não é de visitação não é você encontra uma alguma cor de latinha picôpa bom sinal vamos lá deixa eu ver quanta coisa tem enterrada por esses mundos afora olha aí papel aquelas mantas manta manta asfáltica que eles põem para um telhado e coisa assim olha aí rapaz vamos botar não vamos guardar vamos tapar o buraco aí interessante sempre deixar do jeito que começou a a cavada dia bonito hoje pra caramba tem um momento que você está vendo o vídeo aí mas hoje é feriado feriado aí de dia 12 de outubro e o cara e o cara aí brincando é uma brincadeira é uma eterna brincadeira o pessoal leva bastante a sério mas é uma brincadeira muito boa passa o tempo passa o tempo vai esquecendo dos problemas aí de tudo cada susto aí né Rodrigo sinal aí aumenta aí o pessoal fica na expectativa foi mais no sombra boa aí na frente sombra boa aí na frente sinalzinho 50 não é pra ser ferroso 50 cravado aí aí também é uma, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, é uma embalagem de alguma coisa, eu acho que é um salgadinho, é algum alumínio, bateu o sinal, é isso aqui que a gente comenta aí pessoal, bate o sinal ali que é nobre e começa a ficar empolgado, mas é isso aí, é um material nobre, não é o que a gente esperava de nobreza, mas faz parte, faz parte, isso aí que tá, essa é a ideia da brincadeira, eu vou recolher isso aqui e vou botar no bolso, depois a gente bota no lugar correto, não dá mais uma. Finalizamos aí a nossa caçada de hoje, aí tá o local, aproveitar o feriado, dar uma brincada, isso aí pessoal, olha só, uma barrinha de ferro, prego, um susto grande aqui também com alumínio, é um envelope de remédio, também é um, ou é uma capa de ferro que ficou, da lata que ficou só a parte mais superficial e deu um sinal como se fosse alumínio, ou é um alumínio mesmo, não deu para anotar, e aqui é uma manta, um alumínio ou uma embalagem de alguma coisa, mas é isso aí, fora algumas outras coisinhas ali, que não, depende do sinal, não, não cavou, mas é isso aí, feriadão aí, deu para dar uma brincada aí. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL